Música São cerca de 600 templos espalhados pelo Brasil da religião fundada em Brasília em 1959. Estamos em um templo do Vale do Amanhecer, uma doutrina implantada por esta brasileira, Neiva Chaves Elaia, conhecida como Tia Neiva. Por meio dela surgiu a doutrina do Vale do Amanhecer, que tem como figura central para seus seguidores, Pai Seta Branca. O Vale do Amanhecer, dentro de tantas outras respostas, ele é um portal de desintegração do espírito que vem do mundo da escuridão e reintegra aquele mesmo espírito ao mundo da luz. Nós estamos aqui para buscar uma paz, um equilíbrio e fazer com que, dentro do Evangelho e nosso Senhor Jesus Cristo, na sua verdadeira essência, possamos dar um encaminhamento às nossas vidas e às vidas dos nossos irmãos. Os rituais, os seguidores do Vale usam roupas de falanges, que para eles estão ligadas às forças egípcias e indianas, fazem preces, invocam forças por meio dos cânticos para a abertura dos trabalhos espirituais. As roupas, todo o nosso Vale do Amanhecer, ele é pautado em rituais cabalísticos. E tudo isso tem um fundamento, segundo a Tia Neiva, em relação a todos esses procedimentos. Nós, jaguares, homens, nós só usamos capa como indumentária no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Já a parte feminina, ela tem umas roupagens específicas de, que nós chamamos falanges, que são as divisões das suas apresentações, em que essas roupas significam também todos os processos de trabalho desenvolvido por elas. Pelo templo, encontramos símbolos de diferentes religiões, aqui tratados de acordo com os princípios do amanhecer. Este é o radar, para os seguidores, um captador de energia. A pira centraliza energias positivas. Na mesa evangélica, o trabalho para os espíritos sofredores. E aqui, um hospital espírita chamado de cura. Estou aqui preparado para receber o médico de cura, que trabalha comigo, que é o doutor Freire de Assunção. Então, dentro desse compromisso que eu tenho com ele, o que é que eu tenho que fazer? É me concentrar, para buscar, para ter condições de receber as energias puras, que vêm dos planos espirituais, que é trazida pelo doutor Vovon Duque, que é o médico responsável por esse trabalho daqui. Então, o que eu tenho que fazer é relaxar e procurar ficar preparado para poder incorporar, né? Já fui curado, assim, porque eu sentia sempre dores, dores de cabeça, dores na perna, dores no corpo. E fui curado através daqui, onde eu tomava remédio, nunca estava certo. Você começou como paciente? Comecei como paciente? Comecei como paciente aqui, aí fui me tratando, e depois resolvi, vi que a situação, eu ia conseguir mais vindo trabalhar também, aqui na casa do Paísa Branca. Mas você continuou e hoje você é médico? Hoje sou médico. Não só eu, como também toda a minha família. Até a próxima.